E quando o banco pede para você passar informações do OpenFind por três meses, por seis meses ou por um ano, é que o banco quer ficar monitorando os seus passos a cada momento que você faz. Como assim, Leandro? Eu vou explicar. Bem, como vocês sabem, os bancos hoje, eles estão muito atrás daquelas pessoas que puxam as informações e quanto mais informações você der para o banco, maiores são as chances de conseguir alguma coisa benéfica para você. Porém, existe também um ponto negativo que vocês precisariam de saber. Nem tudo é flor que se cheira, nem tudo é mil maravilhas. E eu estou aqui para tentar mostrar para vocês os dois lados ruins e o lado bom, quando você tem essas informações. Então vamos lá. Vamos começar primeiro com o lado positivo do OpenFind. Então, quando você abre um... Não sei se vocês já viram isso. Vocês pedem um cartão do Itaú, você preenche a proposta. O que você preencheu a proposta, no finalzinho, o Itaú pede para você mostrar a sua localização, a sua geolocalização. Vocês sabem o que é isso, não? O banco quer saber se naquele momento que você põe o endereço, é o mesmo local de onde preenche o cadastro. E em seguida, o banco pede para você liberar o OpenFind. Para que isso? Porque quanto mais informações na hora de aprovar o crédito o banco tiver, maior são as chances de ser assertivo para aprovar ou assertivo para reprovar. E quando o banco pede para você passar informações do OpenFind por três meses, por seis meses ou por um ano, é que o banco quer ficar monitorando os seus passos a cada momento que você faz. Como assim, Leandro? Eu vou explicar. Imagina você liberando por 12 meses o cadastro do Santander para o Itaú. E lá no Santander, quando você pede o OpenFind, você acaba passando, por exemplo, você tem como ticar o que você quer que o banco saiba. Mas vamos supor que você não faça nada, você libere tudo. Então, o que é liberar tudo? Você vai liberar o seu extrato de conta corrente, ou seja, sua movimentação. Você vai liberar extratos de financiamento imobiliário, financiamento de veículo, empréstimo pessoal, cheque especial, bandeiras de cartões. Vamos supor que lá no Santander, você tenha um Limited Master, um Limited Visa, um America Express de Platinum e tem lá um Elite Platinum. Quando você passar as informações do Banco Santander para o Itaú, o Itaú vai enxergar que você tem tudo isso que eu acabei de falar e que lá no Itaú você não tem nada. Você tem duas possibilidades aqui. Ou o banco, sabendo tudo isso, te dá crédito, ou o banco continua te negando crédito, alegando que você já está muito bem servido de crédito nesta instituição financeira. Então, esse seria o benéfico de passar o Open Fine e também, lá futuramente, os bancos te ofertarem uma taxa de juros menor. Eles enxergam que lá no Santander, o juros está 10% financiamento imobiliário. Eles trazem e falam, ó, para você eu te faço por nós. Então, o banco tem essa força de fazer isso lá na frente, quando assim chegar essa situação. O banco pode te dar, por exemplo, já que o Santander me deu o Limited Master e Visa, eu vou dar para ele o Itaú Master e Visa sem anuidade. O Itaú pode fazer isso. Eu vou dar para ele um ano grátis na conta Personalité. Eu vou dar para ele um ano de taxa reduzida no cheque especial. Eu vou dar para ele um ano de saque no pacote X a mais. Então, o banco pode mexer onde ele quiser para cada cliente diferenciado um do outro. Isso é o Open Fine. Não sei se vocês já viram, quando você abre uma conta digital, o banco digital fala assim, é hora de passar as informações do Open Bank, o Open Fine. Você gostaria de passar? Naquele momento, quando o banco te pergunta isso, ele quer o quê? Ele quer passar as informações daquele banco para cá, ele tendo mais informações suas daquele banco. Ele pode ver tudo isso com a vez de falar e falar, não, não. O Bruno já está carregado de crédito. Se nós darmos para o Bruno mais crédito, nós estaríamos, talvez, futuramente, causando impacto de endividamento na vida desse cara. Então, o banco também pode ver por outro lado isso. Então, dentro do lado positivo do Open Fine, existe mais possibilidades de ganho do que de perda. Porque muita gente no canal, por exemplo, que liberou o Open Bank para o Itaú, conseguiram mais coisas. Pessoal que liberou mais crédito, mais informações para o Bradesco, conseguiram mais crédito. Pessoal que conseguiu mais informações para o Santander, tiveram mais êxito. E assim, sucessivamente. Tá? Leandro, e o ponto negativo? O ponto negativo, eu enxergo da mesma forma quando apareceu o Cadastro Positivo. Quando o Cadastro Positivo nasceu, só para que vocês saibam, eu sou o único YouTuber da plataforma que esteve dentro dos quatro birôs de crédito. Serasa, Experian, SCPC, Boa Vista, SPC, Brasil, e Code. Quando eu estive nesses quatro birôs de crédito, eu tive a oportunidade de conversar com o representante máximo do Score de Crédito. E o Unanime, os quatro, falavam que o birô de crédito, o Score de Crédito, o CredBehave Score, eles trabalhariam de uma forma que ajudaria na redução de juros perante a instituição financeira. e hoje, eu vou falar uma coisa para vocês, isso realmente aconteceu, eu vi isso acontecer, ninguém me falou, eu vi com meus próprios olhos, uma minoria, uma minoria, tiveram redução de juros na hora de fazer um empréstimo por causa do Cadastro Positivo. Só que a maioria não tem, não tem essa tendência. Eles aplicam a mesma regra para quem tem mil pontos daquele cliente que é cliente 200 pontos. Ou seja, o bom pagador, o ótimo pagador, tem o mesmo nível do mal pagador. Ou seja, isso não funcionou aqui para a gente. Já o Cadastro, o Open Fine, os pontos negativos são os seguintes, quando você libera os dados do Banco A para o Banco B, o Banco B terá todas as informações do Banco A. Até então, isso é impossível dele saber. Mas quando você libera a porta, o outro entrar, esse outro que vai entrar dentro da porta do Banco A, ele vai saber tudo de sua vida financeira. Se você tem investimento, se você tem pagamentos, se você tem histórico, marcações e tudo. Imagine você ter atrasado, financiado, repactuado, feito acordo com o Banco A. O Banco B vai saber de tudo. Só que se você não passar a informação para o Banco B, você fica na dúvida se o banco vai me dar crédito ou não. E aí o Banco B enxergou tudo que você fez com o Banco A, você acha que o Banco B vai te entregar de mãos beijadas fácil aquilo que você quer? Então, isso é um dos pontos negativos. Isso seria um ponto negativo para esse tipo de cliente que teve problemas, não tem outra saída, se passar as informações, o banco vai saber e aí pode ou não te dar crédito. A chance de não dar crédito é maior do que dar crédito. E aí A CIDADE NO BRASIL